Esse é o Funky Capixaba, pô! Já te falei que eu tô aqui, não quero te prender, não quero perder Mas quando você se entrega eu quero me envolver, deixa acontecer Não quero ver você chorar e nem se arrepender, puxar com o bebê Mas quando você tá comigo quer sempre me ter, na onda bater Mas quando senta e rebola quebra fora no prazer, na onda bebê Na ponta, na ponta, na ponta, larga bem, vem me ajudar Na ponta, na ponta, na ponta, ela quer sem acabar Na ponta, na ponta, na ponta, larga bem, vem me ajudar Na ponta, na ponta, na ponta, ela quer sem acabar Já te falei que eu tô aqui, não quero te prender, não quero perder Mas quando você se entrega eu quero me envolver, deixa acontecer Não quero ver você chorar e nem se arrepender, puxar com o bebê Mas quando você tá comigo quer sempre me ter, na onda bater Mas quando senta e rebola quebra fora no prazer, na onda bebê Na ponta, na ponta, na ponta, larga bem, vem me ajudar Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, ela quer sem acabar Na ponta, na ponta, na ponta, larga bem, vem me ajudar Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, ela quer sem acabar Guter territory, uma ponta, larga bem, vem me ajudar Na ponta, na ponta, larga bem, vem me ajudar